Música Olá! Está no Ar Cidade em debate comigo, Cássia Franco. Muito prazer em estar aqui, me comunicando contigo. Graças a Deus, mas uma rica oportunidade de estarmos juntos. E olha que eu estou feliz da vida como diretora aqui na TV Guarulhos, uma TV fantástica, maravilhosa. Eu tenho a honra de comunicar a vocês uma nova programação, isso mesmo. Inúmeras estreias já estão previstas agora para um decorrer desta semana e da outra. Olha, gente, programas assim sensacionais, com pessoas que eu tenho muito carinho, que eu gosto demais, assim, de montão e abençoadas. Você não tem ideia o que vem por aí, aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Pois bem, ontem deixaram aqui na Emissora um envelope para mim, contendo um presente. Aí eu abri o envelope. Dentro dele tem essa bolinha de árvore de Natal com a minha foto, escrito atrás assim, ó, fé, paz, amor, sonho, sorriso, amizade, esperança. 2017, muito bem. Quem deixou para mim esse presente? Porque no envelope não está o nome da pessoa. Perguntei para o Sr. N lá embaixo, Sr. N, quem é que foi que deixou isso para mim? Ele falou assim, eu não sei, foi um entregador que deixou aqui. Falei, ok, então eu vou falar no ar. Então eu estou muito curiosa, eu quero agradecer, quero dar beijo, abraço. E quem deixou esse presente aqui para mim. Obrigada, eu amei, vou colocar na minha árvore de Natal lá de casa. Ainda vou tirar uma foto, fazer um vídeo live no Face da decoração natalina da minha casa. Então assim, muito obrigada, eu amei. Olha, pegou uma foto minha do perfil, né, do Face. E eu achei assim um mimo, ainda colocou nesse presentinho assim, tão mimo, lindo. Eu amei, tá? Obrigada. Agora eu só queria saber quem foi, né? Muito bom receber presente assim, inesperado, né? A gente nem imagina estar recebendo presente. E um grande presente que eu tenho é estar aqui com o mais novo, né, integrante da família TV Guarulhos. Ele vai fazer um programa aqui conosco, gente. E olha, que é um programa sensacional. Para vocês terem uma ideia, ele já está aqui em Guarulhos há 16 anos. Ele está num local realmente muito bonito aqui da nossa cidade. E se você entrar ali para saber um pouco mais do trabalho dele, a missão é promover o bem-estar de maneira diferenciada, oferecendo serviços de alta qualidade em um ambiente agradável, com profissionais qualificados, valorizando a beleza, a satisfação dos nossos clientes. A nossa visão, ah, é a excelência na prestação de nossos serviços, oferecendo eficiência, conforto e comodidade. E ele vai estar com o programa aqui na nossa emissora sensacional. Então, só para você ter uma deixa aí, para saber o que vem por aí, nós temos aí uma chamada. Com a minha voz, está bombando nas redes sociais. E eu feliz da vida, porque eu estou fazendo parte disso. Lucas, mostra! Ele é showman em feiras, nos palcos e workshoppings da Hair Brasil e Beauty Fair. É visagista, com experiência em artes capilares e colorista. Também, técnico de especialidades em tratamentos e recuperação intensiva. Renato Augusto, ministra aulas práticas e palestras motivacionais para profissionais cabeleireiros. Pode ir em uma festa e aí você vai ficar bonita instantaneamente. Você pode ir em uma conferência, coisa rápida ali mesmo. Você mesmo pode aplicar. É o criador da técnica Segredos do Loiro, com segredos jamais revelados. Já são mais de 40 aparições nas principais mídias do país. Agora nós estamos aqui com ele, o dono da festa, Alexandre Vansini, que fez toda essa produção que ajudou a primeira novela bíblica do planeta. Em matérias de revistas e jornais. Agora, com o seu mais novo projeto. Olá, eu sou o Renato Augusto e eu trago aqui pra você uma grande novidade. O programa Segredos do Loiro, por Renato Augusto. Um programa semanal, onde traz o quadro transformação, o antes e o depois. Tomara que faça ser feito mesmo, né? Com a pequena quantidade do produto, você vai dar leves batidinhas e espalhar o produto pela superfície da pele. Mais bonita, uma diferença grande, né? Do antes e o depois. Com profissionais da área da beleza, com dinamismo e interatividade, esbanja um show de conhecimento e inspiração no mundo da beleza. Segredos do Loiro, por Renato Augusto. O mais novo projeto deste grande profissional. Na TV Guarulhos, canal 3 da NET, a TV da cidade. Pois bem, texto e voz de minha autoria. E o Meirelles fazendo segredo, Renato Augusto? Para com isso? Acredito. É verdade. Que prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui com você e com seus telespectadores, que prestigiam o nosso trabalho aqui na cidade de Guarulhos. Você sabe que quando o Claudio, o Meirelles me passou o vídeo, foi uma emoção muito grande. Você gostou? Nossa, foi uma emoção. O nosso vídeo está bombando na internet, com 32 mil acessos em apenas uma semana. Olha, tá a vida galáxia. E assim, uma felicidade muito grande poder fazer parte, mais uma vez, da TV Guarulhos. Já estive na TV Guarulhos alguns anos atrás, com o programa Você Atual, com o Renato Augusto. E ficou pouquinho tempo no ar, era um programa de entrevistas. Mas, claro, a gente quando é apaixonado por aquilo que a gente faz, não tem jeito, né, Cássia? Com certeza. A gente tem que fazer aquilo que a gente realmente gosta. E hoje, integrar com a equipe Guarulhos, a equipe da TV Guarulhos, com você, com esse apoio bonito que você nos deu. É, pode contar comigo. Motivo de muita satisfação para trazer coisas especiais para os nossos telespectadores. Milton Neves, fui eu, viu? A voz é minha. É verdade. O Milton Neves, quero mandar um abraço para o meu diretor, Milton Neves, que dirigiu e lançou Augusto Liberato. Sim, eu sei disso. Conheço ele. Nossa, na Avenida Angélica tem um restaurante Angélica Grill, acho que se chama. Nossa, quantas vezes eu estive ali e ele, como reside ali pertinho, eu o via lá, pegamos amizade e tudo, porque teve uma época que ele também foi diretor de outros programas, de outros artistas. E assim, um querido Milton Neves. E quando o Milton viu, né, o vídeo, ele falou assim, de onde veio essa voz, Renato? Eu falei, você sabe que eu não sei. Eu acho que alguma coisa assim, sabe aquela coisa do Google? A mulher do Google? É. É que tinha acabado a época de mandar voz lá para o Google, porque senão eu acabei passando. É tanto trabalho, tanta coisa, você acaba deixando. Eu iria mandar minha voz, sim, para estar fazendo guia aí das ruas. Eu acho justo e de muito bom agrado. Ai, que legal. Na próxima eu vou. Agradeço. Para mim foi uma honra, nossa. Fiquei super feliz, porque o Meirelles é que fez toda a parte de edição, né, e grafismo, juntou as imagens e tal. E aí ele falou, Cássia, vamos fazer um texto. Mostrou algumas imagens suas. Eu falei, deixa comigo, porque o texto eu mesmo faço e coloco. Ele falou, mas você pode gravar também? Você faria isso? É lógico que é para o Renato Augusto, é óbvio que eu vou fazer. E deu certo, ficou muito bonito. Que bom, fico feliz que você gostou, viu? Foi com muito carinho mesmo. E agora a gente espera que o sucesso seja tão grande quanto a primeira gravação chamada. Ai, pode contar comigo, viu? Porque vai ser, eu como diretora aqui da TV Guarulhos, eu estou muito feliz com a tua chegada aqui. Muito contente mesmo, principalmente com a proposta, né, de fazer transformação. Isso realmente muda a vida das pessoas que fazem parte, né, é uma autoestima, assim, inigualável, né? Haja visto as pessoas que vão lá e você faz essa transformação, esse trabalho todo. Mas é lógico, vamos contar um pouquinho de como começou toda essa história de Renato Augusto, para que você aí de casa conheça bem. Como foi que você se interessou por essa arte de tratar descabeiros, de fazer vigiazismo, porque não é fácil, visagismo realmente é dificílimo. É verdade, viu? Bom, eu, Cássia, comecei a carreira muito pequena, muito jovem. É. Eu precisei sair de casa muito cedo, com 13 anos. E na situação, na época, não tinha um trabalho para um jovem de 13 anos. Sim, com uma idade tão tenra, né? Né? E eu acabei indo parar nas lotações. Naquela época... Será aqueles meninos que gritavam? Isso, eu gritava... E eu gritava e saía correndo... Como que era? Você lembra? Eu gritava assim, era... Era Vila Galvão, Vila Rosália... Não, era Vila Galvão... Rosa de França, Vila Rosália, Vila Galvão, Jacenato, Curuvi até o Cândia. Lembra do supermercado do Cândia? Lembro do Cândia. E aí, quando enchia a perua de passageiros, porque não era van, era perua. Perua, lembro. E aí eu saía correndo lá e ia para o Chiqueirinho. O que é Chiqueirinho? O Chiqueirinho era atrás da perua. Nunca havia o dentro da perua e ia para trás da perua. E aí, a gente chegava no ponto, corria, descia de trás do Chiqueirinho, abria a porta. Mas, esse trabalho não me rendia financeiramente algo louvável a fim de que eu pudesse cobrir as minhas despesas. Sim, entendo. Veja, um jovem de 13 anos, tendo que se sustentar, era uma coisa muito difícil até nos dias de hoje. Sim, complicado. É uma madureza muito diferente. E aí, um dia uma pessoa me trouxe uma oportunidade de fazer venda de produtos, de cosméticos, por catálogo e reuniões. Ela disse assim, ó, no dia que você não for trabalhar na lotação, você pode ir de porta em porta a vender os produtos. Uma bênção, era uma anja. E eu falei, ó, legal. Inclusive, o nome dela era a Aparecida AbeAngelo. Gente, nem sabia disso. Verdade, não sabia mesmo. E aí, o que aconteceu? Essa venda de produtos me tomou um tempo a mais a fim de que eu pudesse estudar aqueles produtos para poder vender. É, porque você tinha que saber o que você estava vendendo, né? O que eu fazia? Durante o dia, infelizmente, naquela época eu precisei abandonar o colégio para trabalhar. Entendi. Então, durante o dia, eu trabalhava como cobrador de lotação, nesta linha, até o Cândia. E, quando era à noite, eu me preparava para fazer o trabalho de vendas, porque não tinha outro dia. Um dia, o cara da lotação falou assim para mim, ó, não dá mais para você trabalhar de manhã. Você só pode trabalhar de tarde para a noite. Tudo bem? E eu adorei, porque eu precisava vender meus produtos. Era o tempo para você vender, né? E aí, eu comecei a vender estes produtos, não só de dia, visitando casas e, enfim, lugares, pessoas, mas também à noite, aonde eu vendia. Na lotação. Para o cobrador. Os passageiros. Gostei. Os passageiros. Olha, ali já era um local propício. Fidelizados. Propício. E outra, até vim de lá do Tucuruvi. Jardim Rastro de França. Isso. Até o Cândia. E eu vendia para eles. Aí lançou a estação do metrô Tucuruvi e os passageiros eram sempre os mesmos. Então, eu falava para o passageiro, olha, você não quer conhecer o meu produto? O que você vende? Eu vendo o produto, assim, tal, e começava a falar do produto. Aí eu falava para ele assim, só um minutinho que eu vou chamar aqui. E ela gritava no espelho, tal, 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 e voltava. E nisso, um dia, uma das passageiras que me acompanhava diariamente e falou assim, olha, sabia que você daria para ser um bom caveleireiro? Ah, ah. E eu disse para ela assim, olha, cabeleireiro, aquele preconceito, né? Sei, né? Porque, enfim, né? Eu brinquei e falei, ah, não, cabeleireiro não, né? É top da galáxia de cabeleireiro. Eu amo isso, gente. E aí, o que que houve? Não me chamou a atenção o que ela me falou, mas ela me disse uma coisa que me chamou a atenção. Por quê? Ela disse assim, é, realmente cabeleireiro é muito complicado mesmo. Mas o meu cabeleireiro, que inclusive parece um pouco com você, ele ganha muito dinheiro. E aquele muito dinheiro ficou na minha cabeça. Entendi. E eu precisando de dinheiro, então eu precisava de algo que me desse uma sustentabilidade maior. Foi quando eu procurei a Escola Federação, na Dom Pedro, no centro de Guarulhos, que eu cortava meu cabelinho lá de graça. Eu sei. Era jovenzinho. E a bondosa dona Esther, dona do colégio, ouviu a minha história, sabia que não tinha condições de pagar o curso. E ela falou assim, eu quero te ofertar uma coisa. Eu preciso de alguém para distribuir o panfleto do colégio. Se você topar, eu vou fazer o seguinte com você. Você vai ganhar o curso. Eu te dou o curso, você trabalha para mim. E também vou te dar almoço e condução. E aí eu conversei com o dono da lotação. Deu tudo certo. Eu começava no colégio, às oito da manhã, na Dom Pedro, gritando, corte de cabelo grátis. E entregava um panfletinho. Ao meio-dia, descia correndo, almoçava, ela pagava o almoço. Cursava até as três, das três até as quatro. Eu fazia assim, do meio-dia até as três, estudava. Das três, encerrava. As três, eu voltava para Dom Pedro. Entregava o panfletinho até as quatro, parava. Às cinco, eu ia para a lotação e trabalhava até a meia-noite, que era o horário do metrô. E ainda vendia os produtos. E aí foi, por meio disso, e por meio de muitas oportunidades, que quero mandar um beijo para a Antônia Schubert, que ajudou-me no processo inicial da carreira. E aí foi só crescendo. Aos poucos fui me formando como profissional e o desejo e a vontade de crescer era maior. Foi quando vieram os campeonatos da Hair Brasil e Beauty Fair. Quantos anos você tinha quando você ingressou nas escolas de tabuleira? Eu tinha 13 anos quando eu ingressei. E graças à Escola Federação do Anistério, eu me formei com 14 anos na profissão. Está ouvindo isso? Aí, tem pessoas que muitas vezes não sabem para onde ir. A história do Renato Augusto é uma história de superação e vitória. E que pode servir para você, de exemplo, em qualquer área. De repente você tem habilidade para gastronomia. Fazer coxinha, fazer bolo, cupcakes, sei lá, docinhos. Não é verdade? Sim. E de repente você está aí. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Já chegou mais um final de ano. De repente eu preciso de recurso, eu preciso de fazer algo diferente. Usa a habilidade que você tem. A habilidade do Renato qualquer. Venda. Preste atenção. Desde o início, ele vendia a lotação. Depois ele foi convidado para vender produtos de cosméticos. Depois ele foi convidado por uma pessoa que estava dentro da lotação para ser um cabeleireiro. Ou seja, vender a prestação do próprio serviço. Aí ele foi na Escola de Cabeleireiro para ele poder ganhar o curso. Porque ele não tinha recurso. Lá foi ele vender a Escola de Cabeleireiro também. Exatamente. Gente, que lindo isso. Que história linda. E aí, o que aconteceu nesse processo, Cássia? As oportunidades começaram a chegar. Mas de família muito humilde. Não tinha como recursos para a profissão. Entendi. Mas você sabe que Deus tem um projeto para cada um de nós. Ah, Deus tem um plano de milagre, gente. É um caminho de milagre. E aí não teve jeito. Conheci muitas pessoas. E fui me empenhando mais. E foi a Sam que, no ano de 2009, participei de um campeonato internacional na categoria Headzone, corte feminino. E foi participando, disputando com 40 profissionais de todo o país. Nossa, que responsabilidade. Eu consegui galgar o terceiro lugar. E isso foi uma premiação que me rendeu mídia impressa, mídia telesiva na nossa cidade, que me prestigiou. E aí veio o desejo de me tornar o Renato Augusto, que hoje estamos aí. Gente, você viu que história maravilhosa? Lucas, está no ponto a transformação para que a gente possa estar mostrando aqui para os nossos telespectadores? Pergunta lá para o Claudio Meirelles, né? Que temos aí a imagem. Enquanto isso, quero mostrar para vocês aqui, ó. Nesta revista bercana do Milton. Do Milton. Apresentador da casa. Querido, Milton também aqui, nosso querido. Tem uma nota falando o que é visagismo por Renato Augusto. Eu não vou ler a matéria porque ele vai falar para a gente aqui ao vivo, enquanto o Lucas está ali, junto com o Claudio Meirelles. A gente mostra aí um pouquinho dessa transformação aí, o Segredos do Loiro, por Renato Augusto. É o programa que ele estará aqui conosco na casa. Explica para a gente essa nota, né? O que está aqui nessa reportagem sobre você. Inclusive, Cássia, eu quero dizer que é o seguinte. O programa Segredos do Loiro, né? Ele é uma incógnita. Incógnita. Não é? Sim, é. Por quê? Porque as pessoas, elas perguntam assim. Mas, e eu que sou morena? Eu vou assistir o programa? Você vai falar sobre loiro? Não, pessoal. Os Segredos do Loiro são os Segredos do Renato Augusto. Entenderam agora? Entenderam? Pode ter ruiva, pode ter, enfim, todo. Morena, entendeu? E aí é o seguinte. Como que é? Grisalho, não é Grisalho que fala, é outro nome. Agora eu fiquei curioso. Não é? Pinta de roxinho. Champanhe. Champanhe. Platinado. Platinado, isso aí. Platinado. Entendendo? Todos os... Vamos desvendar todos os segredos. Agora, o visagismo. O que é, Cássia, o visagismo? Pois é, o que que é? As pessoas tendem a imaginar que o visagismo só é aquele lance do formato do rosto. Isso. Ah, meu rosto é mais quadradinho, meu rosto é mais redondo. Ah, então o corte de cabelo, a cor de cabelo é melhor do formato de rosto. Porque, veja só, não precisa nem ser visagista pra saber que se você tem o rosto redondinho, cortar o cabelo chanelzinho redondinho, você vai ficar mais redondinho. É, o rosto vai ficar mais redondo ainda, né, gente? Não é verdade? Agora, o visagismo, ele está envolvido a arte, né, não apenas do profissional, mas também a arte do cliente, a arte de você mesmo, de entender o que é melhor pra você. Então, o visagismo vai trabalhar desde o seu formato de rosto, a sua expressão facial, a sua profissão, a maneira de você se vestir, né? Tudo. Tudo. O penteado, a cor do cabelo, que faz um conjunto da obra. E no programa Segredos do Loiro, nós vamos desmistificar o conceito da beleza. Porque as pessoas têm o conceito de que fazer o cabelo ficar, seja loira, morena, ir ao salão de beleza, é algo muito caro, não é verdade? Mas, o Segredos do Loiro vai provar pra você que existe algo especial. Sim. Nós vamos trazer, logo de cara, as cinco mentiras que os cabeleireiros contam pra você. Hum... Né? Também vamos trazer dicas importantes que, no último programa, eu deixei esse comentário e quero deixar pros seus telespectadores também. Posso? Pode, lógico. O conceito de lavar o cabelo. Higienização. Eu costumo brincar e dizer assim, você lava o rosto todos os dias, Cássia? Eu lavo. Usa maquiagem? Não usa? Muito. Usa protetor solar? Não usa? Aí toca depois pra tirar tudo. E depois, quando você sai... E olha que usa o pouquinho, usa o batom só... Sai na rua, passa o dia inteiro na rua, chega em casa, pega um algodãozinho com tônico e tira na pele. Como que sai o algodão? Neguinho. Neguinho. Olha aí. É por causa da polícia. Ah, eu sou franca até no nome, né, gente? Ah. Pô, sou casafranco, né? Então. E aí, o que que acontece? O couro cabeludo é a mesma coisa. Foi a sua amiga que viu o seu cabelo bonito. Quer ver só uma coisa pra você? Ela viu o seu cabelo bonito e você não viu ela antes de te ver, certo? Mas ela tava lá cutucando o nariz, cutucando a orelha, não é verdade? Pegando, comendo uma coxinha, acontece, um docinho. E ela vê você e fala, Cássia, que cabelo lindo! Passou a mão no seu cabelo. Foi ou não foi? Gordurou tudo! Ó, eu vou te falar, é igual quando passa o algodãozinho. Gente, ele sai pretinho mesmo. Assim, bem sujinho mesmo. Eu falo assim, poxa, mas o creme que eu passei, ele era assim, clarinho, tipo, por quê? É a poluição, né? Poluição. Sem contar exatamente isso. Poluição, os raios UV, a poluição do próprio veículo, né? O animalzinho de casa, inúmeras coisas. A asepsia, ela precisa ser natural. Ela precisa ser diária. O que vai fazer a asepsia no seu bulbo capilar é o shampoo. Então, é importante lavar e higienizar os cabelos todos os dias. Todos os dias. Esse negócio de lavar o cabelo um dia sim e um dia não é mito. Mas você quer saber como? Como? Lavar todos os dias e não ter aquela complicação da escova. Lavar todos os dias e o seu cabelo não ficar seco. Lavar todos os dias e conservar ainda assim a escova. Todos esses truques e dicas e muito mais você vai acompanhar em Segredos do Loiro aqui na TV Guarulhos a partir do dia 14. Estreia! Dia 14 de janeiro de 2018. Tá vendo, gente? Que maravilha! É por isso que eu sou franco até no nome. Realmente, quando você vai limpar o seu rosto, sai bem sujinho mesmo o algodão. E aí é que começam os problemas de pele se você não faz uma higienização da maneira adequada. Então, assim, é terrível. Por isso que vem aí, Segredos do Loiro, por Renato Augusto. Tem as imagens aí, Lucas? Temos dois minutinhos. A gente vai mostrar rapidinho porque estamos ao vivo aqui. O Renato vai fazer os comentários. E lógico, né? Já, infelizmente, a finalização. Fernando Mauro, presidente da emissora, ele está aqui numa reunião. Ele ia participar aqui com a gente, falando sobre a nova programação. Então, nós vamos estar falando aí durante a edição dos nossos programas sobre isso. Tá no ponto? Então mostra. Vai lá. Essa é a transformação, né, Renato? É a transformação. Você percebe que o Milton, quando chegou, ele tinha os poros bem abertos, o rostinho mais cheinho. Olha lá. A pele brilhando, o cabelo grisalho, natural. E ele queria mudar, tá vendo? Mas ele não queria fazer algo, pintar o cabelo geral, para as pessoas acharem que... Pô, você pintou o cabelo? Não. Então, nós fizemos um visagismo, criamos uma tendência, né? Pigmentamos o cabelo do Milton com um tonalizante simples, cinza, para conservar o branco. Desenhamos a barba, a sobrancelha. Fizemos um corte de acordo com o visagismo. Olha lá. A barba bem alinhada, porque ele gosta de barba, tá vendo? Ah, eu acho que é lindo também. Higienizamos e limpamos a pele. Mostramos para ele... Olha, esse rostão aí, meu, louco. Lindo. E aí, nós mostramos para ele que um simples primer, uma limpeza facial diária. Olha lá o resultado. O que é isso? Ele rejeitou, o que é isso, Brasil? Dez anos, só com cabelo. Vou lá, vou ficar mais jovem ainda. Olha isso, ó. Foi uma felicidade imensa. Olha isso, afinou o rosto do Milton, deu tonalidade à pele, ao cabelo. Olha o cabelo dele. Você viu que lindo? Ele ficou impressionado. Até eu, Tom. Sou franco até no nome. E preparamos ele exclusivamente para a programação dele também. Também, que vai estar aqui na nossa emissora. Temos um minuto, infelizmente, super rápido. Acho que tem que vir aqui mais vezes. Deixa eu falar uma coisinha, rápida. Dá vontade. O Segredos do Loiro, além de trazer estas informações, nós vamos trazer conteúdo para você, profissional, que busca qualidade e diferença no seu atendimento. Também o quadro Toque de Beleza, antes e depois, transformação especial. Eu sou o Renato Augusto, eu quero agradecer a Cássia Franco pela oportunidade dessa chamada no seu programa. A todos os nossos clientes, telespectadores, a equipe do Estúdio Renato Augusto, ao Júnior, à Jéssica, à Ethel, à Meire Ellen. Um beijo. E, claro, um beijo especial para a razão de todo esse trabalho. A Raquel Marangoni, minha filha. Que linda. Que me acompanha sempre. Muito obrigado, Cássia, pela oportunidade. Eu que sou muito feliz. Parabéns, estamos juntos. Conte comigo, estou aqui à disposição. E muito obrigada pela presença aqui. Fiquei muito feliz. Eu também. Que maravilha. Continue conosco aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET, a TV que mais cresce na cidade. Eu estou aqui de segunda a sexta, às 18 horas, esperando por você. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Se dá para sonhar, então dá para fazer. Shake Sites, tudo de bom. E agora, lógico, na próxima edição, eu espero por você. Até lá. E agora, lógico, na próxima edição.